Olá! Olá! Hoje é um supermercado e isso é o que é? A questão de pesquisa. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar o preço da leitura de cebola. Não, dêem o quanto a cebola está. Quanto a cebola está? 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 O que é o preço do que você quer dizer? Então, o preço do que você quer dizer. Moes, quanto é a cenoura? Quanto que é a cenoura? Quanto que é a cenoura? O que é a cenoura? O que é b Case? O que é bico? Ou que? Réació. E Diulo aqui. O que é bico aqui? O que é bico aqui? O que é bico aqui? Dado腐 poder. O que é bico aqui? O que é bico aqui? Desde Mike, yud 물어� gamma mehrere. E então então como o no? um quilo, cebola, quanto que é? um quilo? dois reais dois reais, dois reais 2 reais, um quilo, um quilo, dois reais, né? batata doce, um quilo, quanto que é? um quilo de batata doce um quilo, 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 um quilo Ok? Então é isso aí! Tchau tchau!